A Venda o número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 8.589, barra 2021, de 5 do 8 de 2021. Oficio do senhor Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 8.590, barra 2021. Oficio também da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.593. Oficio do senhor Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.594, barra 2021. Oficio também do secretário adjunto, Bernardo Silviano, prestando informações relativas ao requerimento 8.598, barra 2021. Oficio também do mesmo secretário adjunto, prestando informações relativas ao requerimento 8.600, barra 2021. Também ainda, correspondência do secretário adjunto, Bernardo Silviano Brandão Viana, prestando informações relativas ao requerimento 8.603, barra 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relator, projeto de lei 2.730, barra 2021, torno único, tendo como relator este deputado. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que, conforme o artigo 120, no seu inciso primeiro do regimento interno, as votações dessa fase serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Ou seja, os deputados que não concordarem com as matérias ou com os pareceres dos respectivos projetos, manifestarão pelo microfone, dizendo não. Projeto de lei 5.177, barra 2018, no primeiro turno de autoria do deputado Ulisses Gomes, declara patrimônio cultural do Estado, o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Safocaí. Esse projeto tem como relator o deputado Cristiano da Silveira, e na ausência do deputado Cristiano da Silveira, a voga para mim a relatoria. E, nesse momento, eu passo a fazer aqui a leitura do parecer do referido projeto. Projeto de lei 5.117, barra 2018, Comissão de Cultura, de autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição em epígrafo declara patrimônio cultural do Estado, modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Safocaí. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17º, do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafo declara como patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Safocaí. Conforme o autor, a igualia em questão foi produzida na região por imigrantes italianos e como o município também foi destino de imigrantes de outros países europeus, a receita sofreu variações ao longo do tempo. O modo de fazer o pão cheio é tão enraizado na cultura local que, em 2017, o Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Safocaí o reconheceu como patrimônio imaterial. O artigo 1216 da Constituição Federal dispõe que o patrimônio cultural é constituído por bens de natureza material ou imaterial. Diante do exposto no texto constitucional e na legalidade em vigor relativa à definição dos instrumentos de proteção de salvaguarda do patrimônio cultural e a configuração das competências atribuídas ao Poder Executivo e seus órgãos de proteção patrimonial, as comissões de constituição e justiça e de cultura desta casa legislativa têm adotado como recomendações, como recomendação, a substituição da expressão declara patrimônio cultural utilizada na proposição e análise ou reconhece como de relevância, de relevante interesse cultural. Por adotar na atual legislatura o mesmo posicionamento desta Comissão de Cultura, a Comissão de Constituição e Justiça já apresentou o substitutivo contendo as alterações que ora sugerimos, no entanto, apresentamos ao final deste parecer a emenda ao substitutivo como objetivo de promover pequenas adequações em seu artigo 2º. Por fim, parecemos que reconhecer a referida manifestação como interesse cultural é uma ação de valorização das vivências e práticas de vida social em Minas, afinal nossa gastronomia figura entre as mais ricas e diversas do país e importante componente identitário dos mineiros. por conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 5.717 de 2018 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda número 1 a seguir apresentada. emenda número 1 desse ano, desse ano, artigo 2º, substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 2º, o modo de fazer de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável. Este é o parecer, em discussão o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, em votação pelo processo simbólico, o projeto de lei 5.117 barra 2018. os deputados que estiverem contrário, que se manifestem, não havendo manifestação contrária dos caros deputados, fica então aprovado o parecer do projeto de lei 5.117 barra 2.117 barra 2019, no segundo turno, de autoria do deputado Dodô Jean Freire, que declara com patrimônio cultural e imaterial do Estado, o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequetionha, Festival e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Parecer para segundo turno do projeto de lei 420 barra 2019, Comissão de Cultura, de autoria do deputado Jean Freire, a proposição em EP que declara com patrimônio cultural e imaterial do Estado, o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequetionha, Festival e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para aparecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, com o parágrafo 17 do regimento interno. De acordo com o parágrafo 1 do artigo 189, do mesmo regimento, segue anexo à redação vencida, que é parte deste parecido. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer a relevância do Festival de Cultura Popular, do Vale do Jequetionha, Festival, realizado desde os anos 1970, em diversos municípios da região, por iniciativa de diferentes segmentos culturais da sociedade civil. No primeiro turno de tramitação, a matéria foi aprovada na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda de número 1 apresentada por esta Comissão de Cultura. Naquela primeira análise, afirmamos que, ao reconhecer a relevância cultural em manifestação populares, tais como o festival, o poder legislativo cumpre um importante papel de legitimar-lhes o significativo valor simbólico que em si carrega. Essa atuação legislativa, além de celebrar a diversidade cultural que nos caracteriza, contribui também com autoestima dos integrantes das comunidades detentoras do bem cultural reconhecido e eleva o seu apreço pelas novas gerações, o que é essencial para o fortalecimento das referências culturais mineiras. Por ocasião do reexame, segundo turno da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 420-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Reconhece o projeto de lei 420-2019, redação do vencido, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Cultura Popular, do Vale de Aquetionha Festival e da Outros Providências. Em discussão ao parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, caso haja parecer contrário, que se manifeste. Não houve manifestação contrária, portanto, então, fica aprovado em segundo turno o parecer sobre o projeto 420-2019, de autoria do deputado Jean Freire. Projeto de lei 632-2019, no segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, declara como patrimônio cultural e material de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. Este projeto tem como relator o deputado Cristiano da Silveira, na sua ausência, avoco também este projeto, para que eu possa emitir aqui o parecer. Parecer para segundo turno do projeto de lei 632-2019, na Comissão de Cultura de Autoria do deputado Coronel Henrique, que a proposição em epígrafo e declara como patrimônio imaterial do Estado o processo de fabricação de doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189. Passo a fazer aqui a fundamentação. O projeto de linha epígrafo e declara como patrimônio imaterial do Estado o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município Romônio. O produto em questão é fabricado pelo setor de laticínios da Fundação Arthur Bernardes, Furnarmi, Fundação de Apoio da Universidade Federal de Viçosa, UFV, e responsável desde 1980 pela geração e gestão da usina piloto de laticínios Viçosa. Durante a tramitação da matéria no primeiro turno, esta comissão apresentou o substitutivo número 2, que aperfeiçoava a redação do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e tornava mais precisa a referência ao objeto que se intenta o conhecer. Nesta oportunidade de analisar novamente a proposição, mantemos o entendimento exalado no artigo no primeiro turno, uma vez que não há óbice à aprovação da matéria nos moldes do substitutivo desta comissão, que foi a forma aprovada em primeiro turno no plenário. Diante do esforço, somos pela aprovação do projeto de lei 632-2019 no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão ao parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à sua votação. Os deputados que sejam contrários ao parecer se manifestem. Não havendo manifestação, considero aprovado o parecer sobre o projeto de lei 632-2019. Então, ainda dentro da primeira fase desta reunião, nós passamos à apreciação do projeto de lei 2730-2021 de autoria do deputado Mauro Tramonte, sendo relator e ex-deputado, e, neste momento, passo a apresentar aqui o relatório sobre o referido projeto. De autoria do deputado Mauro Tramonte, a proposição em equipe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, do município de Poços de Caldas. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame, preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda de número 1 que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 no inciso 17, a linha D do Regimento Interno. O projeto de análise tem como objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural para Minas Gerais a festa de São Benedito, realizada no município de Poços de Caldas. A festa de São Benedito é celebrada desde 1904, de acordo com os registros oficiais, é um dos festejos populares mais antigos e longevos da região sul de Minas. Além da sua antiguidade, o evento mobiliza a comunidade Poços de Caldenses em torno de sua preparação e a grande participação na festa propriamente dita, cujo ponto culminante é a Missa Congo. no dia 13 de maio, feriado municipal. Infelizmente, nos últimos dois anos, a pandemia do Covid-19 impediu a realização dessa festa, que é uma das principais comemorações de devoção ao santo negro no Estado. Em razão do significado social e cultural da festa de São Benedito, o Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turismo de Poços de Caldas aprovou o seu registro como patrimônio imaterial do município, instituindo o mecanismo de proteção e salvaguarda da festa e dos seus elementos de referências, expresso por meio das procissões, danças, cantos tradicionais, rezas, missas, pagamento de promessas e todos os rituais envolvendo as manifestações dos congados e caiapós. Diante da importância centenária do evento, já identificada e registrada em âmbito municipal, cabe a essa Comissão de Cultura distinguir também a sua relevância para a cultura regional e de todo o Estado, uma vez que as riquezas e a diversidade cultural associadas a celebração ficaram evidenciadas tanto na documentação produzida pelo órgão de proteção ao patrimônio, quanto no testemunho das lideranças comunitárias, como dona Orlanda Conceição Silva, capitã do terno de São Jerônimo e Santa Bárbara, reconhecida na categoria mestres do prêmio Culturas Populares do então Ministério da Cultura. Somos dessa forma favoráveis ao reconhecimento do reconhecimento objeto do projeto em análise. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça que avaliou que a proposição preenche com a emenda de número 1 que apresentou os requisitos quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e com a qual temos o de acordo. Conclusão, diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 2.730 no primeiro turno com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão parecer com a palavra o deputado Mauro Tramonte que é o autor da proposição desse reconhecimento centenário na cidade de Porto de Caldas. Parece que o microfone do deputado está fechado. Deputado? Alô? Alô? Agora sim. Senhor presidente, demais colegas, senhoras e senhores, é uma festa tradicional, nós já conhecemos o que é isso, não é, senhor presidente? Nós estamos ainda na cultura, a gente sabe o que é uma festa tradicional, desde 1904, embora existem afirmações que existem desde 1889, alguma coisa assim, 88. Mas é uma, realmente uma, uma festa muito tradicional e eu agradeço pelo carinho que essa comissão vai fazer história na cidade de Porto de Caldas, que eu vou levar o nome da nossa comissão, não só desse deputado que propôs, mas também levo o nome da comissão todinha a nossa cidade de Porto de Caldas pela aprovação desse projeto da comissão. Obrigado, senhor presidente. Encerra-se a discussão, em votação, projetos, deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e aqueles que porventura sejam contrários, se manifeste não. Não havendo manifestação em contrário, fica então, portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei 2.730, barra 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. A presidência retira de prótão o projeto de lei 4.481, barra 2019, em turno único, por não cumprir pressupostos regimentais. Sobre a mesa, o parecer de redação final dos projetos de lei 1.598, 1.770, barra 2020. Em discussão dos pareceres, encerra-se a discussão em votação dos pareceres pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, não fica, portanto, aprovados os pareceres sobre os referidos projetos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, temos aqui quatro requerimentos. Requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao consulado italiano na cidade de Belo Horizonte pedir providência para que encerre o processo de leilão do prédio da Casa de Itália, localizada na cidade de juiz de fora anunciado em dezembro de 2020 e suspenso temporariamente. É que é também que este consulado apresente um estudo de viabilidade que promove ou justifique a realização de um leilão, já que o governo italiano, por meio de associação Italo-Brasileiro, Italo-Brasileiro, São Francisco, que administra o local, já manifestou parecer contrário ao leilão, assim como a prefeita de juiz de fora, Margarida Salomão, que também já começou, já reforçou o apoio e a importância do local para a cidade. Sala das Comissões, em 25 de agosto de 2021, deputado Bertão, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja formulado o voto de congulações com a rádio e confidência pela comemoração dos seus 85 anos de fundação. Requer ainda que seja dada a ciência a manifestação do Sr. Sérgio Rodrigues Reis, com o endereço aqui já mencionado. Sala das Comissões, em 30 de agosto de 2021, este requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento, o deputado que subscreve é que a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para entrega dos votos de congulações para a rádio e confidência pela comemoração dos seus 85 anos de fundação. Este requerimento também de autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento, a deputada que subscreve requer a Vossa Excelência com os termos regimentais que seja formulado voto de congratulações post-morte com Francisco Justino Neto, o Sr. Zico, pela importância de sua história na preservação da cultura popular. sala das comissões em 30 de agosto de 2021, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia. Em votação aos requerimentos, os deputados que estiverem de acordo, permanência como se encontram, ficam, então, aprovados os referidos requerimentos. Passa-se a terceira faixa do dia que compreende recebendo discussão e votação de proposição. Bom, nós já apresentamos aqui os quatro referimentos, eu indago os senhores deputados, professor Elinê ou deputado Mauro Tramonte, se alguma matéria será apresentada neste momento. Não? Não. Por mim não, Sr. Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Mauro Tramonte, professor Elinê ou e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária.